E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Ricardo Amaral e seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma dica legal que é o denoiser do Corona. No vídeo passado eu tinha mostrado a diferença de usar portal e não usar portal na nossa cena e agora eu vou mostrar a diferença de usar o denoiser e não utilizá-lo. Pra você habilitá-lo, você tem que vir aqui no Render Setup, vem na sua cena e ele tá aqui, denoising. Aí você dá aqui, full denoising, não precisa mexer em nada não, por enquanto, porque você consegue fazer depois. E tem que dar o render de novo. Se você já tivesse dado um render e fosse lá ligar ele, você teria que ter feito o render de novo, né? E por caso que ele é a minha parte, você não consegue aproveitar o render que você já tinha. Mas beleza, aqui ó, já tô terminando o nosso render aqui e aí você vai ver que agora ele abriu o denoising aqui ó. E aí agora ele vai levar um tempinho. esse tempo de denoising não tem muito a ver com os materiais da sua cena, mas com a resolução que você trabalha, sabe? Quanto maior a resolução, vai ficar um pouquinho demorado, viu? Mas ó, não compara a diferença. Aqui ó, como ele tá em 1, você pode ver ó, que ele já limpou a cena e não deixou um nada de noising. E aí o que você faz? Você pode vir aqui ó, e ir reduzindo a intensidade dele, né? Até zero, que era o que a gente tinha, né? Que aqui ó, eu tinha 11,4 aqui ó, de noising. Então aqui ó, 11,4. Aí você vai lá ó, dá meio. Ó, você vê que ele já praticamente, limpa a cena, né? O que acontece, é que eu fiz aqui uma cena, né? Que ela tem muito noising. E ela nem terminou o nosso anti-aliising aqui. Então ó, deixa eu só fazer aqui um negocinho mais interessante. Vamos colocar aqui ó... Não, vamos no olho aqui mesmo. E pra travar não. quando ele tiver aqui mais ou menos uns... Uns 4% por aí, já é um valor legal. Porque assim, olha, o que eu recomendo é o que? Uma cena, ao meu ver, que já tá num padrão final, é um noise level entre 2% pra menos. Que de 1,5 pra 2,5 é muita pouca diferença. Então, eu creio que 2% é muito bom. Como a gente vai utilizar o denoiser pra auxiliar a nossa falta, aliás, a gente vai utilizar o denoiser pra dar mais agilidade no nosso trabalho, a gente não vai esperar até 2. Então eu acho que esperar até uns 4% ali, talvez 5, dependendo da sua cena, né? Se tivesse muito metal aqui, você tem que levar até mais tarde. Mas se não tiver, tal, fumadeira, materiais mais simples de se trabalhar, uns 4, às vezes até 5% já fica bem legal. Que a ideia aqui é o que? Eu preciso que ele fique com um anti-aliasing melhor, né? O anti-aliasing tem que estar definido pra depois eu não me preocupar mais com o meu noise level, né? Então, ó, tá 7% ali. Vamos ver na hora que ele virar ali o que vai dar. Acho que já vai dar um 6. 6, 2, 5, 7. Ó, 5, 7. Acho que já tá bem legal, viu? Quando ele travar em 2 minutos ali, eu paro o render e aí já dá pra gente ilustrar bem aqui o que eu queria passar. Que é o que? Basicamente, né, quando o nosso anti-aliasing já estiver pronto, o nosso denoiser vai funcionar bem bacana. Aqui, ó, eu parei, né? E agora ele vai fazer apenas o nosso denoiser. Aqui eu vou deixar ele em 0, pra gente não revelar surpresa também, né? De uma vez. Então, ó, o nosso denoiser levou 16 segundos pra ele ficar pronto. E agora, ó, eu vou aumentando o nosso denoiser. Você vai vendo que a nossa cena vai ficando limpa, 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 até não sobrar nada, né? Então, olha, com 2 minutos de render, eu fiz uma cena totalmente limpa. Eu não recomendo você trabalhar no máximo. Eu acho bacana até 0,5%. Aqui, ó, que você vê, ó, tava uma ceninha aqui, ó, um tanto carregada, meio, ó, já deu uma apagadinha interessante. E veja, na nossa visão mesmo de, é, da foto, né, sem ampliar, você vê, ó, que já tá uma cena limpa. E acontece, ó, o que eu fiz em 2 minutos. Pra você ter esse resultado aqui sem o denoiser, você ia ter que gastar, pô, sei lá, 5, 6 minutos. Isso traduzindo pra uma cena real, né, de trabalho, que você vai levar, sei lá, 1 hora pra renderizar. Veja, vai dar uma diferença interessante no seu trabalho. Então, galera, basicamente, é isso que é a função do denoiser. Espero ter ajudado. Eu peço pra vocês curtirem, compartilharem, inscreverem no canal, né, pra seguir mais novidades. Eu vou fechando por aqui. Então, é isso, galera. Valeu e falou!